Música Não vou me importar Com qualquer mundo de O importante é o que meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Eu me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido Ele investiu Na construção da minha história Que Ele assumiu Na grande vida nos vencedores Venerou pra mim um lugar Vitória e me convida Me fez alcançar Mas o meu campeão será Um abraço Mas o meu campeão será Que a minha hora Eu me lembro O maior campeão é o mundo da vida Sabe que o meu nome está escrito lá Quando o meu campeão é a minha vida É a certeza que Deus ainda me chama O maior campeão é saber que um dia Doutora Celeste eu virei cantar Na liberdade será só o começo Quando o meu campeão é a minha vida O maior campeão é a minha vida gid três monter no sozinho B0 O maior campeão é a minha vida ứng nessa sua two- brit accountant O maior campeão é a minha vida Ou gera uma campeão é a minha vida Pode cytome o pessoal O mar do pé é tudo dentro da vida Só tem que ir com a mão que está estímulo lá Enquanto os rodados agora se abrirem Eu venho a vermelha que dança e a bicha é o mar O maior problema sabe que não diga O coração está cheio e ele cantar Na integridade cheia só com o beijo Quando o colégio ela abraça Aleluia, aleluia Para ser que somos, somos, eu venho a encontrar Aleluia, aleluia Para ser que somos, somos, eu venho a encontrar Aleluia, aleluia Para ser que somos, somos, eu venho a encontrar Aleluia, aleluia Para ser que somos, somos, eu venho a encontrar O mar do pé é tudo dentro da vida Só tem que ir com a mão que está estímulo lá Enquanto os rodados agora se abrirem Eu venho a vermelha que dança e a bicha é o mar Eu venho a vermelha que dança e a bicha é o mar Eu venho a vermelha que dança e a bicha é o mar Eu venho a vermelha que dança e a bicha é o mar Só tem que ir com a mão que está estímulo lá Quando a mulher neste dia deements, образом da vida Quando o meu neve deu a achar Lار puro câ irrigar Quando o meu neve deu a achar Quando o meu neve deu a achar Enquanto o meu neve deu a achar Lار puro câmara